Um cidadão foi preso hoje pela polícia militar na área central de Londrina. Ele entrou no estabelecimento comercial com o intuito de praticar um furto, só que durante o crime, ele praticou foi um roubo. Essa faca foi utilizada pelo acusado para praticar o assalto. O crime aconteceu num supermercado localizado no centro de Londrina. Ele entrou no estabelecimento e como ele já é uma pessoa que já praticou outros furtos nesse estabelecimento comercial, o segurança já passou a observá-lo e viu quando ele escondeu sob as vestes desodorantes. O segurança, já para coibir, para não deixar ele praticar esse furto, já foi abordá-lo no interior do estabelecimento. Nisso, o acusado estava próximo de onde havia facas para ser vendidas. Ele pegou uma dessas facas e ameaçou segurança para garantir a subtração dos desodorantes. Renato, evangelista de 21 anos de idade, já tem uma vasta ficha criminal, sempre pelo crime de furto, só que desta vez ele foi autuado por um crime mais grave, que é o de roubo. Possui antecedentes, vários antecedentes, pela prática de furto. Só que hoje ele praticou um roubo e um roubo que é denominado roubo impróprio. Na delegacia, mas ainda dentro da viatura da polícia militar, o acusado aproveitou o tempo para tirar uma soneca. Mas ao ser acordado, ele parece não ter ficado muito contente. Renato, evangelista, não quis gravar a entrevista. O Renato já está mais uma vez com um quartinho separado dele, para ele ficar um tempo, passar uma estadia aqui no quadro de novo. Vai ficar recolhido, está sendo autuado e vai ficar recolhido aqui na cadeia. Engraçado, rapaz, os caras estavam até com a boca aberta lá, né? Mas lá que eu bati no carro, falei, ô, filho, ô, Renato, fala comigo aí. Parecia que tinha visto um fantasma ali, ô, louco, não estou tão feio assim não. Está certo que eu engordei um pouquinho, estou com uma cara mais ou menos igual a do Micael. Você acha que eu ia ficar por baixo quase igual a do Micael? Mas não precisa assustar daquele jeito, né, Micael? Estou louco. Ele quase pulou da viatura ali. O cidadão aí não quis muita conversa não, preso, autuado e flagrante dessa vez por roubo. Olha, vai amargar mais um tempão de cadeia.